A acessibilidade é um assunto cada vez mais em alta e no trânsito não é diferente. As vagas exclusivas para idosos, deficientes e gestantes são um direito garantido por lei federal com uso regulamentado pelo Cotran, que determina que 5% das vagas de estacionamento sejam destinadas a idosos e 2% a portadores de deficiência. As infrações de estacionamento irregular são muito frequentes, seja em estabelecimentos comerciais ou nas vias públicas, os motoristas parecem desconhecer ou simplesmente ignorar as vagas exclusivas. Aqui em Lauro de Freitas, a CETOP vem intensificando a fiscalização de estacionamento irregular nos estabelecimentos do município. Os motoristas em fratores, pegos em flagrante, sofrem as punições da lei. Veja só, as pessoas que estacionam na vaga destinadas exclusivas para idosos, gestantes, e deficientes. Conforme a resolução 303 e 304, essa falta de credencial é passível de autuação. É uma infração grave, com 7 pontos na carteira, no valor de 293,50 reais. Vale salientar que é passível de remoção do veículo. A respeito, sim. O senhor nunca parou na vaga exclusiva? Não, porque eu tenho medo de multa. Para ter direito ao estacionamento em uma vaga exclusiva, não basta ter mais de 60 anos, estar gestante ou ser portador de necessidades especiais. É preciso ter em mãos o cartão credencial que é emitido na Secretaria de Trânsito da cidade e, ao estacionar, deixar sempre o documento em local visível no painel do carro. Caso contrário, o motorista será multado. Elas tendem a se dirigir a CETOP, Secretaria de Trânsito e Transporte, que fica localizado nas Pitangueiras. E aí, qual documento que elas devem ter em mãos? RG, CPF e comprovante de residência. Certo. E chegando lá, eles já saem com a credencial na mão ou tem que aguardar ou tem algum prazo? Eles vão fazer um cadastro prévio e, assim que tiver pronta a credencial, vai ser orientado a buscar. Além de infração de trânsito, o desrespeito às vagas exclusivas é também um obstáculo no cotidiano das pessoas que precisam da prioridade. E essa faixa, chamada de canalização, é justamente para facilitar a locomoção do deficiente. Aí, se algum veículo estacionar acima dessa faixa, é penalizado. Nunca parei em vaga para deficiente. Tem que respeitar, né? Com certeza. Eu acho que tudo se baseia no respeito. E se as pessoas não respeitam as pessoas que têm direito, vai respeitar o quê? A gente tem que respeitar os idosos. Afinal de contas, nós estamos chegando também a uma certa idade e tem que ter preferência. Que eles parem no lugar devido, né? Respeito acima de tudo. Bom dia. Ils dizem que estão aqui. Oh meu Deus. Eu já tenho um próxima idade de Tuva Encima.